A pesquisa eleitoral divulgada hoje pelo Poder 360 aponta o ex-presidente Lula na liderança da disputa presidência com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro está em segundo com 36%, uma diferença de 5 pontos percentuais. Ciro Gomes aparece na sequência com 6% das intenções de voto. A gente tem aqui, coloca no telão para mim a pesquisa, eu queria mostrar aqui em números para a gente ter aqui no cenário inicial. Primeiro cenário, Lula 41, Bolsonaro 36, Ciro Gomes 6, Dória 4, Janones 3, Bivar 1, primeira vez que Bivar aparece, Tebet 1 e os demais não pontuaram. É importante dizer que não é possível fazer uma comparação entre as duas pesquisas, porque os nomes mudaram. A gente teve a saída do Moro, teve a entrada do Bivar, então não é possível fazer comparação entre as pesquisas. No entanto, tem alguns recortes interessantes dessa pesquisa. Lula ganha no Nordeste e Bolsonaro no Norte do país. O levantamento mostrou que Lula e Bolsonaro empatam em 3 das 5 regiões do país. Sudeste, Sul e Centro-Oeste, somadas 3, concentram 65% dos eleitores. No Sudeste, região na qual estão 63 milhões de eleitores, os dois aparecem com 39% das intenções de voto. Ou seja, estão empatados numericamente na região Sudeste do país. No Sul, Lula aparece numericamente à frente, mas os dois empatam tecnicamente, 41 a 38, considerando a margem de erro. No Centro-Oeste, Bolsonaro está à frente, mas também há empate técnico. E aqui a gente tem, no Norte, Bolsonaro 48, Lula 31. Nordeste, 49, Bolsonaro 26. Essa é a diferença. E está aqui a diferença do Lula. Lula faturando no Nordeste, por isso, no balanço geral, ele aparece à frente. Centro-Oeste, Bolsonaro 41, Lula 39. Sudoeste, Bolsonaro 39, Lula 39. Lula 41 contra 38 no Sul do país, aparece numericamente à frente.